O Ministério da Saúde vai cadastrar profissionais de 14 categorias da área de saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus. Já foram registrados em todo o país 7.910 casos de covid-19 e 299 mortes. Profissionais de saúde de 14 áreas devem se cadastrar e fazer um curso de capacitação oferecido pelo Ministério da Saúde sobre os protocolos para enfrentar a covid-19. O cadastro vai auxiliar gestores públicos do SUS e poderá ser usado por estados e municípios. O profissional deve acessar a página registrarh-saúde.dataprev.gov.br e preencher os dados solicitados no formulário. Em seguida, terá acesso ao link com o curso de capacitação. As áreas convocadas para fazer o cadastro são serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicas em radiologia. Por enquanto, nós queremos um cadastro para saber quem são aqueles que têm disponibilidade, que querem, que vão. Até o momento, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 40 milhões de itens de equipamentos de proteção individual para a rede hospitalar. O volume é suficiente para suprir os estoques locais por cerca de 20 dias. A pasta também comprou mais 200 milhões de EPIs e 8 mil respiradores. E, a partir de agora, qualquer cidadão pode consultar como está o repasse dos itens feitos pelo governo federal às cidades por meio do site saúde.gov.br barra coronavírus. O ministro da Saúde também afirmou que foi publicado o primeiro estudo científico sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19. O estudo trouxe bons resultados, mas a pesquisa ainda precisa ser ampliada. Outra notícia é sobre o calendário de vacinação contra a gripe H1N1. A segunda etapa vai privilegiar os profissionais da área de segurança pública e os serviços essenciais. Normalmente, a gente tinha professores de escolas públicas e privadas como parte do segundo grupo de vacinas. E o intuito era não ter faltas aulas por gripe dos professores. Como nós estamos com todas as escolas paralisadas, nós invertemos e passamos o pessoal da segurança para ser nessa segunda etapa junto com os serviços essenciais.